Hoje a igreja celebra a memória litúrgica de São Lucas Evangelista, que segundo a tradição nasceu em Antioquia em uma família pagã. Convertido ao cristianismo, foi companheiro do apóstolo São Paulo. Além do evangelho, São Lucas escreveu também o livro dos Atos dos Apóstolos. Era médico de profissão e por isso aqui no Brasil hoje se comemora também o Dia do Médico. O 18 de outubro é uma menção direta ao padroeiro dos médicos, São Lucas, evangelista. Os textos antigos narram a sua formação e atuação como médico e os relatos do seu evangelho trazem um olhar bem mais específico, que conversa muito com a profissão médica. É o evangelista que nos descreve o nascimento de Jesus, que relata minuciosamente as pessoas acometidas por condições que foram curadas por Jesus. Também nos remete a aspectos de ética, respeito, empatia com todos aqueles que de alguma forma foram curados em suas narrativas. Isso nos traz uma importante reflexão que é a associação da medicina com a espiritualidade. Sabemos que a espiritualidade é uma ciência e nada mais normal do que a associação dessas duas ciências. A Organização Mundial de Saúde nos diz que a condição de saúde é um bem-estar físico, mental, social e espiritual. E é claro para aqueles que praticam o cuidado em saúde, que a causa das doenças também tem uma origem física, mental, social e espiritual. Dessa forma a associação das duas ciências, ela ocorre para favorecer um tratamento completo, um olhar completo ao paciente. Obrigada doutor Fernando e parabéns a todos os médicos que exercem essa importante função.